Eu me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha Tcham, tcham, tcham E se eu fosse um macaco, colada de galinha E comer muitas bananas seria um grande barato E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tcham, tcham, tcham Se eu fosse um macaco, colada bem devagar E se eu quisesse bem longe, acho que ia demorar Se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tcham, tcham, tcham Quem tá aí? Tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham É a Tcham do Davi? Tcham, tcham, tcham E se eu fosse uma formiguinha Tcham, tcham, tcham Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma paparuga E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Vamos chegando aí, gente! Ela ficava chocando o ovo Quando nascesse o vinho de novo Tava outro de novo Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma paparuga Álvaro! Oi, Álvaro! Arthur! Joaquim! Antônio! Felipe! São os filhos Se eu fosse um eletante, se eu fosse um macaco Se eu fosse um macaco, se eu fosse um cataruga Cadê aquele fofinho? Se eu fosse um paparuga, se eu fosse um macaco Helena! Se eu fosse um macaco, se eu fosse uma formiguinha Tchau, tchau, tchau! Uhul! Deixa eu ver a hora Peraí! Dez horas! Ai, meu Deus! Dez horas! Dez e um! Olha, hoje eu vim assim de preto Porque eu vou contar a história da bruxa Da bruxa Salomé Quem conhece? Eu adoro bruxa Eu sei que não existem, né? Mas eu adoro história de bruxa Alice, João Pedro, Luísa, Mariane Ai, que saudade! A hora que eu te ver, eu vou te apertar tanto e beijar Olha, essa história da bruxa Salomé Peraí, deixa eu ver assim, o que minha assistente está falando? João, Valentina Oi! Maísa, Olívia, Henrique, acertei? Turma da Floresta! Uhul! Vamos lá? Podemos começar Essa é a história da bruxa Salomé E para contar essa história da bruxa Salomé Eu tenho que me transformar em bruxa Então, eu vou colocar um nariz de bruxa Olha, o nariz de bruxa tem até uma virruguinha aqui, ó Tá vendo? Hum, que feio! A saia da bruxa Não pode ser essa colorida, ó É uma saia preta A saia da bruxa E agora, atenção O melhor de... Ai, o batom da bruxa O batom da bruxa Peraí Tá borrado? Tá bom, né? O batom da... Ai, queria que a bruxa também tenha um dente podre, olha Tá borrado? Hã? É Ela não escova os dentes Não, 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 não Não, não tem um pingo de higiene Tem um bafo Ah, aqui Deixa eu ver se tá tudo certo Isso, dente da bruxa Agora, eu vou colocar... Colocar não Porque eu já tenho O cabelo da bruxa Peraí Peraí Só mais um pouquinho Tá na câmera? Tá todo mundo vendo? Muito bem E... Agora, eu preciso de uma risada de bruxa Quem aí em casa consegue fazer uma risada de bruxa? Eu sei que o Felipe consegue Ah, consegue Tenho certeza Ele faz igualzinho a tia Danila Olha o cabelo da bruxa Agora, pra ter uma risada de bruxa Eu vou tomar uma aguinha Peraí Cadê minha aguinha? Cadê? Aqui! Peraí, só um minutinho Atenção Conta comigo É um É dois É três E já Gostaram? Parece bruxa? Nossa, o nariz até caiu Olha Meu Deus Muito bem Então, eu vou começar a história da bruxa Salomé Era uma vez uma mamãe que vivia bem longe Além das estradas cobertas de poeira com seus sete filhos Sabe qual o nome deles? Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado E domingo Todos os dias Eles ajudavam a mamãe nos afazeres domésticos Eles ajudavam a lavar, passar, lavavam uma louça, cozinhavam Eles ajudavam sempre a mamãe Então, ela disse Como vocês estão muito bonzinhos Como vocês estão muito bonzinhos Vou no mercado e vocês podem pedir o que quiserem As crianças ficaram radiantes Segunda-feira Segunda-feira Pediu um pedaço de manteiga Terça-feira Pediu um canivete Quarta-feira Pediu um jarro de louça Quinta-feira Um pote de mel Sexta-feira Gostaria um pouquinho de sal Sábado Queria bolachas E domingo Pediu Uma tigela de pudim de ovo Então, mamãe despediu-se dos seus filhinhos Mas com um conselho Não abram a porta para ninguém E não mexam com fogo, hein? Todos responderam Sim, mamãe Todos obedientes Tchau, mamãe Fique tranquila E a mamãe foi embora no mercado De repente Veio mancando Uma bruxa Muito feia E descabelada Puxando uma carroça Muito pesada E deu umas batidinhas Na janela Eu sou a bruxa Salomé E acabei de perder meu pé Deixe-me entrar As crianças olharam Não Não podemos Mamãe disse que não podemos Deixar ninguém entrar Ah, por favor Eu só preciso De um pouquinho De fogo Sabe pra quê? Pra acender O meu cachimbo Hã? Fogo? Não Mamãe disse que não podemos Mexer com fogo Ah, não podem não A bruxa foi até a carroça Pegou um pote E mostrou para as crianças Se vocês deixarem eu entrar Eu lhes dou isso Eles olharam Ouro Por um pote de ouro A gente deixa sim E destrancaram a porta E deixaram a bruxa entrar Adivinha o que aconteceu Quando a bruxa entrou Ela jogou todos no chão E disse Agora peguei vocês Vou transformar todos em comida Transformar todos em comida Segunda-feira virou um pedaço de pão Terça-feira se transformou numa torta Quarta-feira virou um leite Quinta-feira um mingau de aveia Sexta-feira se transformou num peixe Sábado era um queijo E domingo virou uma costela assada Então Salomé reuniu toda aquela comida E foi embora para sua cabana Passou pelo campo Pela cidade O campo de trigo E finalmente chegou Então a mamãe chegou com as coisas que as crianças queriam E começou a procurar seus filhinhos Segunda-feira Terça-feira Quarta Quinta Da sexta-feira Onde estão vocês Alguém viu aí os meus filhinhos Sábado Domingo Então pousou um pássaro na janela e disse Foi a bruxa Salomé Foi a bruxa Salomé Ela perdeu o pé E eles deixaram ela entrar Siga-me Siga-me E a mamãe foi seguindo o pássaro Até chegar naquela cabana horrível Que era a cabana da bruxa Então a mamãe bateu na porta e disse Deixe-me entrar Quero os meus filhinhos de volta E a bruxa Você não pode entrar Os seus sapatos estão sujos Eu tiro os sapatos Deixe-me entrar Quero os meus filhinhos de volta Você não pode entrar Suas meias estão imundas Minhas meias Eu tiro minhas meias Deixe-me entrar Quero os meus filhinhos de volta Você não pode entrar Os seus pés Que chulé Estão horríveis Eu tiro os meus pés Mamãe disse Que ia tirar os pés Mas não tirou Ela foi ajoelhando Até chegar dentro da cabana A bruxa estava quase comendo Seus filhinhos Ai não Será que vai dar tempo Será que vai dar tempo A bruxa disse Você quer seus filhos Aqui estão seus filhos Agora se você não adivinhar Quem é quem Vou comê-los no jantar Jantar Comer os filhinhos do jantar Ah não Não é possível Então a mamãe pensou Como vou descobrir qual filho é qual comida Já sei Vou descobrir qual filho é qual comida Pelas coisas que eles queriam É isso O pão quer manteiga Então este é segunda-feira A torta quer uma faca Este é terça-feira O leite quer um jarro Este é quarta-feira O mingau quer mel Quinta-feira O peixe quer sal Este é sexta O queijo quer bolacha Este é o sábado E a costela assada Combina com um pudim de ovo Este é o domingo Então Todos voltaram a ser o que eram Abraçaram e beijaram a mamãe E ela ficou de pé muito brava E disse Consegui meus filhos de volta Salomé Agora você vai se arrepender De tê-los roubado de mim E começou a correr atrás da bruxa E a bruxa Eu estava por tanta fome Me perdoe De repente A bruxa viu um rio E Uau 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 Você acha que ela morreu? Você acha que ela se afogou? Não sabemos Ninguém sabe Eu só sei que nunca mais Ela atrapalhou aquela família Da mamãe e os seus sete filhinhos Fim Até cansei Ai, Jesus Peraí Agora vamos ajeitar Que eu não posso ficar com essa juba Né, gente? Ai, gostaram da bruxa Salomé? Não é legal demais essa história? Eu amo Olha quanta gente está aqui A escola A APSE A Lorena A Alice A Polly A Guilherme A Maria Clara O João Gabriel A Bruna Nossa, que delícia! Agora eu preciso tirar Essa maquiagem De bruxa, né? Eu não posso ficar assim, né? Olha que horror Se alguém chegar aqui Vai assustar, né? Olha aqui Saiu tudo? Raul Saiu? Tá borrado, né? Aqui, tá bom? Mais ou menos Ai, agora eu vou ter que dar uma saídinha Mas a minha vovó tá aqui Ela falou que vem hoje de novo Deixa eu ver se ela já chegou Vovó? Ai, será que ela chegou? Parece que eu escutei o portão Vovó? Lá vinha a Isa Uhul Vovó, vem aqui As crianças estão esperando Isso, eu não ia contar a história do cocô? Ai, gente Ela falou que ia contar a história E esqueceu Vem! Ai, meu Deus Só um minutinho Vai, vovó Eles estão esperando Tô lindo Mas que coisa Calma Ai, vovó Eu não passei batom Não precisa passar batom Vai, vovozinha Vai Vai logo Ai, eu tô lindo Nossa Mas que pressa, né? Ai, que coisa Eu queria tanto passar batom Ah, nem vai dar Nem vai dar para o batomzinho, né? Ai Oi Oi, gente É que eu tava fazendo os meus bob aqui, sabe? Porque não é porque eu não posso sair de casa Que eu não vou ficar bonita, né? Ah, que isso Olha, eu vou contar essa Ai, primeiro eu posso passar batom Tem alguém aí? Eu não tô vendo ninguém na live Tem alguém aí, menininha? Ah Tem a Clara A Maria A Maria A Maria A Helena Marco Daiane Oi, Daiane Você tá boa, filha? Você tá boa? Ai Eu não consigo ver vocês Me manda uma foto, por favor Eu vou contar a história da pequena topeira Que queria saber quem fez cocô na cabeça dela Mas você já pensou? Alguém fazer cocô na sua cabeça? Ai, primeiro eu vou passar batom Vê se tá bom, hein? A minha técnica Eu passo batom sem olhar no espelho Olha que maravilha Quer ver? Fica vendo, ó Não tá linda? Vê se deu certo, filha Pode falar Deu Ficou bonita? Ficou Ah, ficou certinho, né? Olha Certinho Hum, eu sabia Eu sempre passo batom sem olhar no espelho E fica tudo lindo, não fica? Vocês gostaram? Ai, eu queria tanto ver vocês Ah, esse negócio de livre Eu não gosto de livre, sabe? Eu queria estar com os meus netinhos Dar bombom pra eles Abraçar eles Beijar eles Mas vai passar, né? Vai passar Eu vou conseguir Nós vamos conseguir Não é verdade? Então, chega de conversar Eu vou contar a história da pequena topeira Que queria saber quem fez cocô na cabeça dela Ah Que coisa horrorosa Vocês sabiam que a topeira É um animal que não enxerga muito bem? Igual a vovó Dandã É Ela tinha que usar esses óculos aqui que eu uso, sabe? Ela ia enxergar muito bem Ela não enxerga Então, alguém fez cocô na cabeça dela E ela não viu Ah, mas ela ficou tão brava Certa manhã cedinho Assim que a pequena topeira espichou a cabeça pra fora da terra Aconteceu uma coisa horrorosa Era marrom Quentinho Fedido Fedido E foi cair bem na cabeça dela Ai, olha aqui A pequena topeira A pequena topeira levantou e disse Não é assim não Meu cocô é assim, ó Fez umas pelotinhas no chão Parecia aquelas bolinhas de chocolate, sabe? Você come, né? Hum, credo Então, ela viu o cavalo E falou assim Senhor cavalo Foi o senhor que fez cocô na minha cabeça? E o cavalo Eu Imagine Meu cocô não é esse cocôzinho não Meu cocô É um cocô bem grandão Meu cocô é assim, ó Fez umas pelotinhas no chão Ela olhou e falou Uh, tá de parabéns Adorei esse cocô Hum Aí ela viu o porco E falou Aham Foi você que fez cocô na minha cabeça? Enfiou o dedo bem no nariz dele E ele Imagine Meu cocô não é assim, não Meu cocô é assim, ó Quer ver? Tchum Fez um cocôzinho tão fedido Mas tão fedido Que ela olhou e falou Ai, mas você é um porco, hein? Credo Que é um porco, hein? Que é um porco, hein? E aí ela viu a dona vaca Que estava lá tranquilamente Comendo o seu capim E ela chegou e falou E ela chegou e falou Dona vaca Foi a senhora que fez cocô na minha cabeça E a vaca com aquela calma disse Meu cocô é assim, ó Meu cocô é assim, ó Splash Fez um cocô mole Verde 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 Ela viu aquilo Ainda bem que não foi ela Ai, imagina o que ia acontecer Ai, ai, ai Então ela achou a dona cabra A dona cabra Foi a senhora que fez cocô na minha cabeça, né? Ai, antes tinha pombinha Esqueci Ahá Você aí em cima Foi a senhora que fez cocô na minha cabeça? E a pombinha Brr, brr, brr E eu Brr, brr Imagine Meu cocô não é assim, não Meu cocô é assim, ó Tchum Um cocôzinho tão bichuruca Tão molinho e pequeno Que foi Até espirrou na perna dela Aí sim Veio a cabra E a cabra Ahá Meu cocô não é assim E foi explicando o cocô dela Então ela estava quase desistindo Ela chegou e viu duas moscas E mosca entende de cocô, sabia? Se você vê uma Tira ela de perto Porque ela entende tudo de cocô E as moscas Ela falou Vocês precisam me ajudar Eu não sei quem fez cocô na minha cabeça E as mosquinhas? Vamos ajudar Vamos analisar este cocô Para ver de quem é Vai logo! Não há dúvida Foi ele João Valentão O cachorro do açougueiro O cachorro do açougueiro Gostaram? Gostaram? Alguém já fez cocô na sua cabeça? Ah, na minha já Sabe quem? Uma pombinha Ah, nossa Eu fiquei com tanta raiva Eu fiquei tão fedida E foi cair bem no meu cabelo Ah, que horror! Vamos ver Vamos ver quem mais está aí O Miguel A Cecília O Arthur A Cecília A Cecília é a mamãe da Ana? Será? É, acho que é, né? O Miguel Do Pedro é Arthur Ok? Vitória Maria Clara Júlia Ah, quanta gente! Olha, a Danila falou Que quinta-feira vai ter um sorteio É Ela vai dar um fantoche E um livro lá da lógica Brinquedos e livros, sabe? É Então Vocês podem escrever na página Arroba Arroba Que fala, menininha? Arroba Aquele adinho assim Assim Que vai dar em volta Arroba Danir Bassi É E tem o YouTube também Que você vê A vovó Dandã lá, hein? É Dani Bassi Vai lá Escreve É escreve ou escreve? Escreve É Escreve Escreve Ah, é tanta tecnologia, né? A vovó não dá conta É live É YouTube É É tudo, né? Então Você vai lá Escreve, né? E essa semana Parece que ela vai Ela vai gravar mais histórias Sabia? É Aproveitar, né? Que as crianças estão em casa Vamos gravar histórias Né? E vocês também? Então E estão fazendo atividade E estão brincando E estão ajudando o papai e a mamãe Né? Tem que ajudar, né? Senão a mamãe fica louca Papai também Tem que ajudar a lavar louça É Só as coisas de prástico Tá bom? É A vidro não pode Ajuda a mamãe a lavar louça Lavar o quintal Pegar os cocôs dos cachorros Né? Que mais? Eu não tô vendo, filha Ah, esse óculos É A Ana Clara A Lara O João Pedro É A Maria Laura A Alice Ai Eu tenho tanta saudade Dos meus netinhos Obrigada Viu, gente? Vovô Dandã Tá muito feliz De participar dessas live Né? É live Falaram que era live Que chama Mas eu li Eu li L-I-V-E Live Isso É A vovó ainda consegue ler Então Eu vou me despedir De vocês E quinta-feira Tem mais história Tá bom? Vamos ver se eu consigo vir Né? A Danila vem Eu sei Mas eu Às vezes Eu tô dormindo Né? Ah Eu gosto de dormir Tá bom? Um beijo Um coração Olha Vocês Sintam-se Abraçados Olha Abraço Bem apertadinho Da vovó Dandã Um beijo Só virtual Assim de longe Ó Tá bom? Tchauzinho Tá bom Eu já acabei aqui Calma Tchau 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 Obrigado.